Bora seguir aqui. A falta de medicamentos no Distrito Federal tem deixado os pacientes, olha, preensivos, para não dizer mais, não é? Tem muita gente que não tem como pagar numa farmácia particular, né? E procura a rede pública para isso. Gente, remédios de uso contínuo, que deveriam ser fornecidos de graça, não estão disponíveis nas farmácias e UBSs. Vamos acompanhar. O Hamilton veio hoje bem cedinho ao Centro de Saúde 2 de Itaguatinga para ver se consegue encontrar o medicamento para diabetes, que ele faz uso todo mês. Só que, mais uma vez, não conseguiu. Você vai, corre para um lado, corre para o outro, não consegue nada. E a gente que é cheio de doença, não tem condições de ficar para cima e para baixo, não, moço. É o sistema que faz a gente adoecer. Porque não tem um remédio, a hora dessa era para mim estar em casa, tomando minhas medicações. Eu estou aqui atrás de farmácia para ver aonde que está mais barato. Hamilton é aposentado, ganha salário mínimo, paga aluguel e a falta de remédios na rede pública tem apertado ainda mais o orçamento. O outro custa quase 150 reais, que o governo dá e não está tendo lugar nenhum, rede nenhuma. Você pode rodar todos e não está tendo, entendeu? Aí fica pesado para a gente comprar. Eles têm que olhar para a gente, as pessoas que ganham salário mínimo. No Centro de Saúde 10 de Ceilândia, mais problema. O seu Carlos está saindo com a sacola sem um remédio para o coração. Conseguiu todos? Não, faltou dois. Faltou o cavelilão e esse aqui. É para quê? Essa cavelilão para o coração. A Marta veio em busca de remédio controlado para a irmã e não conseguiu. Nunca consigo. Todas as vezes que eu venho com medicações pegar que nunca consigo pegar, sempre falam que não tem, sempre falam que está em falta. Não tinha nenhum dos medicamentos que eu precisava. No Gama, o Walter vai praticamente toda semana até o posto de saúde, mas não consegue omeprazol e AS para o pai dele, que está de cama. O GDF não está entregando os remédios do meu pai. Um deles é o omeprazol e AS e tem mais uns dois lá do coração que estavam em falta. Esse mês agora eu consegui pegar. Mas o omeprazol e o AS já tem mais de ano que não estão entregando esses remédios. Além disso, desde maio ele também não consegue fralda geriátrica para o pai. O pai tem 67 anos, é acamado, é assalariado. Eu estou gastando uns 400 reais de falda geriátrica. Até agora o governo entregou o tamanho G. O Conselho Federal de Farmácia informa que tem acompanhado o problema do desabastecimento de medicamentos de perto. O órgão alerta a população a procurar o profissional farmacêutico para uma possível substituição nos remédios. O paciente, quando ele for até uma farmácia, ele procurar o profissional farmacêutico que ele pode orientar tanto na questão de uma eventual substituição de uma prescrição, como também ele pode auxiliar o paciente no momento da aquisição do medicamento. Quando esse medicamento estiver em falta, ele pode sim entrar em contato com o prescritor para orientá-lo na substituição desse medicamento por outro. Difícil demais, né gente? Olha, a Secretaria de Saúde diz que a rede está abastecida, presta atenção, está abastecida com muitos desses remédios citados aí na reportagem. Mas que por causa do tamanho do estoque de cada unidade de saúde, não é possível armazenar um grande volume. Por isso, quando acaba o remédio no local, o administrador deve solicitar o reabastecimento e ele é feito prontamente. Gente, alguma história dessa aí não bate, não é? A gente, é, é, é... Ô, Gabrielzinho, eu quero falar uma coisa que até esqueci. É subestimar a inteligência do paciente, não é? Do brasiliense, do usuário, até a nossa aqui, né Gabrielzinho, que recebe uma nota dessa. Porque é o seguinte, gente, a Hades não tem lugar grande, né, para colocar o estoque. Mas tem, os remédios estão lá, num estoque, num estoque maior, num lugar maior. E que é assim que precisa, que vai acabando, vai repondo. A gente não está vendo essa reposição acontecer. A gente não está vendo. Esse monte de paciente que foi para frente do posto, não está voltando para casa com o remédio que precisa. E outra, né Gabrielzinho, se não tem um remédio, se o farmacêutico tem lá um outro que substitui, já podia orientar também o paciente, né Gabrielzinho? Não é o paciente, isso não tem que partir do paciente, tu não acha? Imagina, eu chego lá, o cara fala que não tem o meu remédio, eu falo assim, não tem um outro aí que substitui? Por que que o farmacêutico simplesmente não vira para o paciente e fala, ó, não tem esse, mas tem esse. Dá uma ligadinha aí para o seu médico, né, conversa para ver se pode e tal, porque aí você vem buscar esse. É de lascar.